Ele jogou na última fase da academia, salvou o time várias vezes, mas nunca se firmou como titular. Mas a torcida não vai esquecer nunca dele. Houve um tempo em que ele era o reserva mais ilustre do Palmeiras. Sempre que o time estava em dificuldades, a torcida ao viver de pedir um couro pela sua presença. E quando ele entrava, geralmente fazia o gol salvador. Tudo isso aconteceu há muito tempo, lá pelos idos da década de 70. Época em que chamar palmeirense de porco era motivo de briga. E foi assim, entrando no segundo tempo, jogando poucos minutos e fazendo muitos gols, que ele se tornou uma espécie de amuleto para o técnico Oswaldo Brandão, a velha raposa. Ele ficou no Palmeiras durante muitos anos e jamais conseguiu a posição de titular. Era sempre a opção, o pé quente, o predestinado. Conta-se que na decisão do Campeonato Paulista de 74 contra o Corinthians, ele já estava se aquecendo para entrar no lugar de Ronaldo no instante em que saiu o gol da vitória. Naquele jogo, a sorte entrou em campo antes dele e presenteou o pé de anjo Ronaldo. O eterno reserva parou de se aquecer, vestiu o agasalho e voltou para o banco sem dizer uma palavra. Mas seja como for, na memória dos palmeirenses, ele será sempre um pé quente, um pé de coelho, um querido amuleto chamado Fedato. Legenda Adriana Zanotto